O Fulmeister, como é que surgiu o vinhedo Pedras Altas? Bom, Bona, o vinhedo Pedras Altas surgiu em 2003, quando nós estávamos preocupados em diversificar alguma coisa na atividade. A pecuária, no momento, naquela época, não era como está hoje, era uma época mais complicada e nós tínhamos essa necessidade de alguma diversificação. E surgiram, na época, muitos estudos sobre a questão da qualidade da região para se fazer viticultura. Inclusive, nos escritos do Assis Brasil, que é nosso vizinho aqui, ele já falava, no início do século passado, do potencial da região para uvas viníferas. Isso existiu lá no século passado, aqui no Ceival, houve a primeira vinícola, ainda já em Espaldeira, que depois deixou de existir. E depois, então, naqueles anos 2000, começaram a surgir esses trabalhos aqui na região da Campanha, e aqui na nossa região da Serra do Sudeste também, pelo potencial que tem de viticultura e também pela diversificação que nós queríamos do nosso negócio. Nós trabalhamos com quatro varetais. Nós trabalhamos com Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot e Taná. Nós começamos lá no início só com Cabernet Sauvignon e Merlot, depois se fez duas reenxertias em cima dessas uvas, com Pinot Noir e Taná. E estamos hoje trabalhando com essas varetais, uma produção em torno de 80, 90 mil quilos ano. E parte disso vinificamos, uma parte pequena vinificamos para produzir o nosso produto, que é o vinhedo Pedras Altas. E o resto é vendido para os nossos parceiros na serra, com uva, com a qualidade bem diferenciada. Paula, e a sustentabilidade do vinhedo? Sempre tivemos muita preocupação com a questão sustentável. A gente procura sempre trabalhar com o maior cuidado que a gente consegue dentro do vinhedo. Obviamente aqui a gente tem uma cultura convencional, mas obviamente que a gente usa sempre da melhor maneira os defensivos agrícolas. Temos também toda a questão de armazenamento, toda a questão de descarte de embalagens. A gente consegue fazer um trabalho bem legal e consegue com isso gerar a sustentabilidade do vinhedo. A gente usa também algumas técnicas que são bem campeiras, né? Por exemplo, no inverno, quando a gente não tem folha aqui no vinhedo, a gente bota o gado, que o gado acaba pastando e consumindo muito da matéria verde que a gente tem aqui e vai nos diminuindo alguns trabalhos com roçada, até com o uso de defensivos para roçada também. E a gente também usa aqui, você vai acabar de escutar, a bomba, uma máquina de pressurização, para espanto de passarinhos, né? Porque eles acabam consumindo a uva e isso acaba gerando prejuízo para a gente. E também que a gente tem algo diferente aqui no nosso vinhedo, que a gente está a 10 metros de uma lavoura de soja. Então a gente consegue conciliar as produções e é porque a gente tem parceiros que sabem produzir a soja também de uma maneira sustentável e adequada para o nosso ambiente. E aí a gente consegue produzir uva, vinho e também a gente consegue juntar todos os sistemas de pecuária e lavoura aqui dentro da propriedade. Tração do vinhedo, como é que funciona, Marcelo? A gente tem um sócio em Porto Alegre, o Manuel Antônio, que ele faz toda a parte contábil e parte de gestão de números, controles. E todo encerramento de safra, encerramento de colheita, a gente senta e aí eu acompanho ele na parte de elaboração de relatórios e trabalho de conclusão e fechamento. A gente também faz todo o processo de orçamento do vinhedo, ligando a parte técnica produtiva aqui da propriedade, aqui do vinhedo, com a parte financeira. Então a gente tem um momento que a gente se organiza e monta todo esse orçamento para trabalhar durante o próximo ano. Essa pedra tem história, né? Porque daqui, desse lugar, foi tirada pedra para o castelo do Assis Brasil, que é nosso vizinho, nosso lindeiro aqui. Então a gente deixou para contar essa história, né? Que esse é o granito rosa, que é dessa região onde foram feitas as pedras do castelo.